Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Ampop, como testar um amplificador operacional. Você sabe como medir um circuito com um amplificador operacional? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Mas vou dividir em duas partes. Nesse tutorial eu vou mostrar o circuito. Na segunda parte eu vou provocar alguns defeitos e então vou mostrar como descobrir esses defeitos. Esse circuito é muito simples e você poderá montar na sua casa. É um instrumento para medir resistências de baixo valor. Vamos conhecer o circuito, que é uma revisão completa dos circuitos com Ampop. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. É um instrumento para medição de resistências de baixo valor. A resistência sob teste deve ser colocada no conector P2. E o valor é medido no voltímetro conectado no conector P3. Para cada 1 volt medido, equivale a 1 ohm da resistência colocada sob teste, que na indústria é conhecido como DUTE, Device Under Test. Então eu vou usar aqui também. Como analisar esse circuito? Vou analisar usando os circuitos padrões. Esse é sempre o primeiro método a ser escolhido. Se não for possível encontrar um padrão, então teremos que fazer uma análise completa usando a lei das malhas ou a lei dos nós. Mas nesse caso, parece que os padrões vão resolver o problema. Então, você consegue identificar os circuitos padrões? Vamos lá, então? Vou começar pelo Ampop U2B. Você consegue identificar o circuito? Sim, é um buffer ganho 1. A função é isolar o voltímetro do restante do circuito. O buffer aumenta a impedância de entrada. A tensão na saída será a tensão no voltímetro, vou chamar de VOUT. Será igual à tensão de entrada, a tensão no pino 1 do U2A. Vou chamar de VU2A. A tensão de saída VOUT é igual a VU2A. Agora, o Ampop U2A. Que circuito será esse? Aqui é um circuito realimentário, onde o sinal vindo do U1B é aplicado na entrada não inversora. Então, é um simples amplificador não inversor. Qual é o ganho? O ganho é 1 mais 100K sobre 10K. Isso dá 11. Por isso, foi usado um trimpote. Agora, movendo o trimpote, é possível ajustar o ganho para exatamente 10. Então, esse é um amplificador não inversor de ganho igual a 10. Atenção na saída. Pino 1 do U2A. Vou chamar de VU2A. É igual a 10 VU1B. Atenção na saída do Ampop U1B. Agora, o Ampop U1B. E agora, que circuito será esse? Esse não é um dos circuitos básicos, mas é um circuito muito usado na instrumentação. E eu já analisei nesse canal. A análise é bem simples. Se você não viu, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Esse é um amplificador de instrumentação. Um amplificador diferencial. A saída será igual à diferença das tensões de entrada. Nesse caso, exatamente a tensão sobre a resistência sob teste, VDUT. A tensão na saída, pino 7 do U1B, vou chamar de VU1B. É igual à tensão VDUT. Simples assim. Nesse circuito, tem um detalhe importante e que já foi abordado nesse canal amalucado. Qual a função das resistências R8, R9 e o Trimpot RV2? Se você é seguidor do professor Bairros, já identificou. É o ajuste de offset? Sim, o amplificador de instrumentação não pode errar nenhum milivolt. Então, é preciso eliminar o erro de offset acrescentando uma tensãozinha extra. Com o valor igual ao erro de offset, mas com a polaridade invertida, anulando tudo. Por isso, o Trimpot é ligado entre o VCC e o VEE, que é negativa. Assim, vai fazer aparecer um terra perfeito no ponto indicado na figura. Ali será exatamente zero volt. O circuito do U1A não é um circuito padrão. Como fazer, então? Vamos analisar separadamente e tentar entender o que esse circuito faz. Aqui está o circuito isolado. Vamos trazer mais para frente para vermos todos os detalhes. Vou colocar a resistência subteste, o DUT, no circuito para podermos analisar. A pergunta é, qual a tensão na resistência subteste, V-DUT? A lei de Ohm responde essa questão. A tensão V-DUT é igual à corrente DUT vezes R-DUT. A primeira pergunta que se faz quando um circuito com amplificador operacional é analisado é, o UMPOP está operando como amplificador ou como comparador? Vamos responder essa pergunta. Simples. É só olhar se tem realimentação negativa. Olhar se o circuito entre a saída do UMPOP e a entrada inversora está fechado. O que você acha? Esse circuito é um amplificador, tem realimentação negativa? Sim, vejo o caminho na figura. Mas você pode estar pensando que esse é um caminho complicado. Está passando pelo transistor, pela resistência subteste. E agora, será preciso montar a equação das malhas? Não. É preciso sim ter atenção. Note que a corrente DUT só pode seguir via resistência R3, já que a corrente na entrada do operacional é zero. Não entra nem sai corrente na entrada do operacional. Zero virtual. Consequência da realimentação negativa. Então, se você souber a tensão na resistência R3, você saberá a corrente na resistência R3, que é a mesma na resistência subteste, o DUT. Mas e agora? Como saber a tensão na resistência R3? Alguém conseguiu ver onde está a tensão sobre R3? Vem da tensão de referência 0,1 volt. É só seguir a mal indicada e usar o zero virtual. Se tem realimentação negativa, a tensão na entrada não inversora é igual à tensão na entrada inversora. E a tensão na entrada não inversora é dada pelo divisor de tensão formado por RV1, R1 e R2. O trimpote deve ser ajustado para que a tensão de referência fique exatamente em 0,1 volt. Então, a tensão sobre R3 é 0,1 volt. Agora, fica fácil calcular a corrente sobre R3. A corrente é igual a 0,1 volt dividido por 1 ohm. Isso dá 0,1 ampere. Simples assim. A tensão na resistência subteste é igual a 0,1 vezes R2. Essa será a tensão de entrada do circuito, que é proporcional ao valor da resistência. Agora, temos que ver essa tensão chegar lá no voltímetro. Pois o circuito do ANPOP U1A é simplesmente uma fonte de corrente. Veja na figura. Então, agora você já tem mais um circuito a acrescentar na sua lista de circuitos com ANPOP. Eu vou voltar a falar dos circuitos com ANPOP, que pode funcionar como fonte de corrente em outros tutoriais. Vamos completar a análise agora. O primeiro circuito, então, é uma fonte de corrente que permite determinar VDUT. A tensão na resistência subteste, VDUT é igual a 0,1 vezes RDUT. Essa tensão vai ser a tensão de entrada do amplificador de instrumentação. Vamos ver agora como essa tensão chega na saída. A tensão na saída do amplificador de instrumentação é exatamente a tensão sobre o DUT. Então, a tensão VU1B é igual a 0,1 vezes a resistência do DUT. Essa será a tensão no estágio seguinte. A tensão na saída do amplificador, não inversor, é igual a 10 vezes a tensão da entrada. Então, a tensão na saída será igual a 10 vezes 0,1 à resistência do DUT, que é igual a 1 vez a resistência do DUT. Agora, fica fácil determinar a tensão de saída, já que o último amplificador é um buffer que não amplifica nada. A tensão de saída é igual à tensão de entrada, que é igual à resistência sob o teste RDUT. Essa é a resposta. Assim, se você colocar uma resistência de 1 ohm para testar, a tensão no voltímetro será de 1 volt. Se você colocar uma resistência de 500 miliom, meio ohm, a tensão na saída será meio volt, e assim por diante. Circuito simples e prático, e funciona mesmo. No próximo tutorial, vou mostrar como consertar esse circuito em caso de falha. Por exemplo, se a tensão na saída não variar quando a resistência for colocada no teste, aí você verá como testar o OnePop. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva, e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like, e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí E aí